Olha, eu fatiei duas goiabas que se estragaram na geladeira, eu tirei a parte que se estragou, peguei fatias e cobri com terra essa fatia, né, espalhei pelos vasos, olha aqui tá brotando tudo, é goiaba, tá cheio de pezinho de goiaba, goiaba bebezinha, vou deixar, vamos ver, porque goiaba que eu tiro lá da frente e ponho aqui, que dá na frente da casa de vez em quando nasce, não está dando certo, mas olha, da semente, tudo que se planta com semente, geralmente dá certo, olha que maravilha. Olha, aquela pimenta inteira não pegou aquela mutinha, mas olha, eu plantei pedaço de goiaba aqui, aqui ó, tá tudo brotando, tá vendo? Brotando, é uma fatia de goiaba que eu coloquei inteira. 3 de fevereiro, minhas mudinhas de goiaba, elas foram plantadas pela fatia, por fatias. Pedaço de goiaba, ó, aqui também está crescendo, mandei espalhando pelos vasos. As fatias de goiaba brotadas no dia 4 de fevereiro. 5 de fevereiro, minhas mudas de goiaba. Mais mudas de goiaba, dia 5 de fevereiro, aqui também, mudas de goiaba, lista de cima, lista de lado. Nessa caixinha também tem, ó, mais mudinhas. Mudinhas de goiaba, no dia 6 de fevereiro, crescendo, crescendo, chovendo. 7 de fevereiro de 2019, as mudas de goiaba, aqui também, olha, nasceram várias, tá vendo? Quando está assim, eu chamo de cabeluda, tá vendo? A planta está assim, eu chamo de cabeluda. Tem que desbastar, né? A última vez que eu desbastei, eu matei a planta. Então, olha, eu vou deixar a planta se virar sozinha, tá? Ela dar vinho mesmo. Mais, outro vasinho, mais, e que vença a melhor. Eu não vou desbastar, porque a última vez que eu desbastei, eu perdi a planta. Então, seleção natural. Que vença a melhor. O meu pedacinho de goiaba encerrada, as goiabeirinhas, esse vaso também tem, patinha encerrada, bem pouquinho. 8 de fevereiro. 8 de fevereiro de 2019. 8 de fevereiro de 2019. E aqui também tem um pouquinho, olha, nesse vaso. 8 de fevereiro de 2019. 9 de fevereiro de 2019. Outro vasinho cheio de goiaba. 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Não desbastei, estou deixando a natureza de se tirar. 10 de fevereiro de 2019. Goiabeiras, no dia 10 de fevereiro. Tem nesse vaso também. Não estou desbastando. Vamos ver quem ganha ainda. 10 de fevereiro. Olha que bonitinho as goiabinhas. Vamos ver as folhinhas. Não dá para focar ainda. Tenho esse vasinho também. Olha essa muda de primeteira. Comprada na feira, não vingou. Então, plantei a goiabinha, olha. Olha. Será que isso aqui... Não, isso aqui parece que é o... Já está nascendo, está vendo? Da casquinha da batata doce, já está nascendo batata doce. Olha a folha aqui em formato de coração. Que gracinha. Eu adoro essas folhinhas. Eu nem colho a batata doce. Mudas de goiaba. Mudas de goiaba em 12 de fevereiro. Então, eu teria que desbastar, mas eu não vou fazer isso. Vou deixar a natureza cuidar sozinha. Porque a última vez que eu desbastei uma planta, eu acabei perdendo todas elas. Estava assim. Eu chamo de cabeludo. 12 de fevereiro. As plantinhas procurando só. Olha que interessante. Aqui tem mais algumas. Essa aqui, olha. A batata doce se roubeu bem. A piozinha. As fatias de goiaba. No dia 13 de fevereiro. Olha, desse vasinho. Deixa eu estar maiores. Será que dá para dar um clube? Olha as goiabinhas. Eu não vou tirar, tá? Não vou desbastar. Vamos ver quem tem. Olha as goiabinhas. Olha a altura da goiabinha. Olha a batata da goiabinha. Olha a fatia de goiaba nesse lado também. Olha o que vai dar uma coisa. Essa aqui nasceu batata doce. 14 de fevereiro, tudo cabendo ouro. As modinhas de goiaba. Vamos ver quem ganha. 14 de fevereiro Nesse vaso já tem umas Bem mais altas do que as outras Está vendo? Já está tendo uma seleção natural 14 de fevereiro Olha a altura 14 de fevereiro Claro Está com barulho de máquina Por isso eu voltei 14 de fevereiro Olha, algumas já estão vencendo a batalha pela vida Mudas de goiaba Já cresceram Mudas de goiaba Vistas de cima As folhinhas Que é mais fácil Para filmar de cima Aqui tem as goiabas Tem a batata doce Que nasceu da casca, está vendo? A batata doce tem uma folhinha linda Eu estava com saudade Dia 16 de fevereiro Dia 16 de fevereiro Chau Vista O doce de goiaba O doce de goiaba O doce de goiaba Olha os potinhos também Olha as folhinhas Aquele outro potinho Aqui tem, olha Tem folha de goiaba E tem, olha Da casquinha Nasceu A gente já sabia que nascia mesmo, né? Batata doce Olha que lindinha Ela fica comprida Linda Coiabas no dia 17 de fevereiro O doce de goiaba Se o vasca cresceu Outro A gente já sabia que no dia 17 de fevereiro Não sei o que é Se o vasca cresceu O doce de goiaba 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 mas eu não vou desmantar porque eu já tenho testado que alguma chacra é que uma vez eu fui desmantar uma planta eu perdi a planta várias cabecinhas e eu perdi 18 de fevereiro minhas mudinhas de goiaba plantadas pelo o fatia esse aqui também mudinha de goiaba e tem aqui um pouquinho de mudinha de goiaba e olha está crescendo a batata doce plantada por pedacinhos de casca às vezes vem aquele olhinho na casca da batata doce elas brotam goiaba 19 de fevereiro e aí aqui vão crescer não vê goiaba 5 e 19 de fevereiro plantadas pela fatia goiaba goiaba no dia 20 de fevereiro de 2019 olha aí algumas já venceram são mais fortes né goiaba no dia 21 de fevereiro de 2019 essa e essa goiaba no dia 21 de fevereiro estranha as essas aqui né e o fé de batata doce está crescendo goiabas no dia 22 de fevereiro choveu muito acho que elas não gostaram muito algumas ainda são destaques e outras estão bem pequenininhas é a luta pela vida e aqui o conjunto continuou do mesmo jeito se desenvolve por igual mas depois ó tem algumas que já estão falando pra baixo é a luta pela vida eu não vou desbastar como eu já disse que já está aí eu não desbastar outros pés de goiaba estão de boa tudo por cima tem esse vaso também junto com olha a batata doce que nasceu da casquinha a casquinha tem aqueles olhinhos né coloquei várias casquinhas no vaso estivante goiabas 23 de fevereiro plantadas por fatia olha aqui dá pra ver que algumas se destacam nesse vaso nesse vaso eu não consigo plantar nada tenho que trocar essa terra 23 de fevereiro oiabas estão oiabas e a batata doce olha está crescendo bem da casquinha ali está saindo a torcerinha coiabas e a batata doce olha está crescendo bem da casquinha ali está saindo a torcerinha coiabas 24 de fevereiro olha o tamanho delas mas sim vasco já tem diferença de tamanho goiabas 24 de fevereiro goiabas 24 de fevereiro goiabas 24 de fevereiro e o pé de batata doce vai virar nutriente para a terra 25 de fevereiro goiabas plantadas por fatia 25 de fevereiro goiabas plantadas por fatia olha uma gestão queimando na outra pela vida 25 de fevereiro as goiabas as goiabas vieram para o jardim 26 de fevereiro 26 de fevereiro 26 de fevereiro as outras goiabas que estão aquela que tem mosquinha